Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para falar do doquinho. Hoje eu vim mostrar para vocês a tela, porque vocês viram, né, no vídeo aí que passou, que eles atacaram, né, o pouco espinho. Porque o pouco espinho não ataca nem o animal, né? Aí os cachorros vão lá no mato, né, que é muito mato que vocês já conhecem, foram lá e atacou o pouco espinho, aí fica tudo cheio de espinho, nevelo veterinário. E tem muitas pessoas falando, né, tem que não fecha tudo ali atrás, faz o muro. Pessoal, a gente não tem como fazer muro ali atrás, porque o terreno não é meu, porque atrás é terreno, a gente tem dono nesse terreno aqui, não tem como a gente fazer muro ali, tá bom? Então, nós compramos o tela, vamos fechar tudo aí com tela, o máximo que a gente puder fechar. Compramos aqui a tela, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui tem 50 metros, pessoal. Aí são 50 metros, assim, e tem 1 metro e meio, dessa altura, 1 metro e meio é bem alto, né, de 1 metro e meio, assim, então 50 metros. Então, vamos fazer o máximo que a gente puder, para esses doguinhos não ficarem mais lá no mato, porque é muito perigoso. E compramos também, pessoal, esse aparelho aqui, ó, que vocês já conhecem. Lembra da outra vez, que tem um vídeo aqui que fala sobre esse aparelho, é um aparelho para evitar as cobras. Funciona sim, pessoal, esse aparelho aqui, porque logo que nós mudamos para cá, nós colocamos esse aparelho. Ficou quase 3 anos, né, colocou esse aqui, não vinha cobra nenhuma para cá. Aí, depois que passou um tempo, né, que o aparelho parou de funcionar, e a gente não comprou outro, deixou. Aí, apareceu uma cobra, até comentei com vocês, né, no outro vídeo aí, que a cobra apareceu, mordeu a minha cachorrinha. A cachorra até morreu, gente, morreu ela porque a cobra mordeu ela. E também, meu esposo já achou também, cobra no meio das verduras aí, entendeu? Então, gente, nós compramos esse aqui, são 4, é 4, ó, como é que é grande, 4 aparelhos. Esse aqui, ó, eu tenho vídeo aqui desse aparelho, colocando na terra, coloca ele na terra, aí ele vibra, o pessoal fala que não aparece não, eu acredito, porque fica muito tempo aqui. Ó, eu coloco esse aqui na terra, tem uma capinha aqui, ó. Tem outra parte aqui dentro, tem um vídeo aqui desse aparelho, pessoal, tá bom? Então, compramos isso aqui pra cuidar melhor dos dovinhos, né, pra quem evite que eles vão pro mar, pra seca, pra quem evite que cobra, vem atacar ele, né, compramos esse aparelho aqui. E a gente também, né, tem que nos proteger também, a gente anda aqui, eu plantei até feijão lá em cima, a gente sempre tá andando, tem muita, é, pele banana, então tem que nos proteger, ele cobra é um bicho muito perigoso. Então, tem esses dois, esses quatro aparelhos aqui, vou colocar lá em cima, e a seca, pessoal, tá bom? E vocês viram, né, que os dovinhos tá melhor, ficou bem melhor já. Então, o que nós podemos fazer pra proteger nossos animais, vamos fazer, tá bom? E esse vídeo é pra isso, eu vou mostrar pra vocês a tela que nós vamos fazer, eu vou fazer lá tudo encercando, eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando estiver colocando os aparelhos também, eu vou mostrar tudo pra vocês. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, tá bom? Se vocês quiserem contribuir, qualquer tanto, qualquer quantia, pra ajudar nos dovinhos, na alimentação deles, na ração, né, na vacina também. E também, pessoal, que eu passei pra tirar os espinhos, passamos o cartão, foi um cartão de crédito, passei seis vezes, porque tá difícil, pessoal. Qualquer tanto, se vocês quiserem ajudar, tá bom? É bem-vindo, cinco reais, dez reais, tá bom? Então é isso, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!